E aí, como é que vocês estão? Hoje é o seguinte, hoje a gente vai no cinema pela primeira vez depois de quase dois anos morando aqui nessa cidade. Ah, Douglas, mas vocês nunca foram no cinema? Sim, galera, a gente já foi lá no cinema lá da minha cidade que não tem shopping, então o cinema não fica dentro de um shopping diferente daqui. E aqui a gente ensaiou várias vezes pra ir, mas nunca fomos, então vai ser a primeira vez. E lá na minha cidade de Natal, o cinema é um dos maiores do Brasil, acho que cabem mil pessoas no cinema. E tem a tela maior também, se não me engano é o segundo maior do Brasil. Eu vou pesquisar aqui e eu coloco aqui pra vocês. O cinema de Mococa tem a maior tela do Brasil, sendo o três maior do Paes. Eu vou no mercado comprar pipoca agora, porque a pipoca lá do cinema é um absurdo de caro, assim como os ingressos. A gente tá indo porque a gente vai pegar a promoção dos ingressos que tá custando 12 reais. Na minha cidade, o ingresso do cinema é 15 reais. Aqui o preço normal, sem estar em promoção nenhuma, é na base de 25, 30, já vi ingresso de 40 reais. É muito caro, não dá pra ir, tipo, se for eu e a Luma vai ficar 80 reais. Então a gente aproveita as promoções pra ir no cinema. No caso, é a primeira promoção que a gente tá aproveitando. E o que a Luma faz? Ela frita a pipoca, coloca dentro de um saquinho e coloca dentro de uma bolsa. E a gente leva a pipoca daqui de casa mesmo, que custa 5 reais. Então se você quer economizar, faça isso. Inclusive ela acabou de chegar e ela vai ficar brava comigo, porque eu ainda não fui lá comprar a pipoca. Eles estão indo lá no mercado comprar a pipoca. Agora? Agora? O dia inteiro fazendo nada e não fui lá comprar a pipoca. O que eu falei pra vocês? O que eu falei pra vocês? Que ela iria reclamar que eu não fui comprar a pipoca. Por que será? Por que? Aí ela fez esse ETzinho aqui, ó, na sala. E ela tá achando lindo e maravilhoso. Olha. Pronto, galera. A Luma pediu um amendoim, comprei um amendoim e pipoca. Aí ela vai fritar, vai esconder lá dentro da bolsa dela, pra gente levar pro cinema. Isso é uma tática que ela aprendeu com a dona Eliana, de levar a pipoca escondido dentro da bolsa, né? Apesar que eu acho que não pode proibir a entrada com alimentos dentro do cinema. Tá guardado dentro da bolsa. É, tá guardado dentro da bolsa, mas eu acho que não é proibido. Mas mesmo assim em alguns cinemas barra, não sei porquê. Eu acho que se chamar o Celso Russo Humano, isso vai dar uma treta boa, né? É verdade. Eu acho que se chamar o Celso Russo Humano, isso vai dar uma treta boa. Olha, acabou o filme, nota 5 pra esse filme. Eu não gostei muito não. Você gostou? Gosto direito. Ah, foi mais ou menos. O que é? Ah, eu não gostei muito. Por que você não gostei? Eu achei a história do filme muito chaca. Aham. Sei lá, do jeito que o vilão do Celso Humano morreu, não foi muito empolgante. É, pra ela fosse ter poder de soltar a telha, né? E... Paramos aqui no McDonald's para comer alguma coisa, mas só que está lotado de gente. Aí desistimos. Aí desistimos, vamos embora e vamos pedir em casa mesmo. Aí lá em casa a gente pede e come lá. Não deu certo no McDonald's, tivemos que pedir em outro lugar. Aqui já chegou. Vamos comer agora. Vamos ver se esse lanche é bom. McDonald's estava lotado de gente, a gente resolveu vir embora e pedir aqui em casa. Mas só que não deu muito certo também, porque o aplicativo não estava aceitando pedir pelo aplicativo. Então a gente pediu em outro lugar. Vamos comer e gritar ele. Já estamos no outro dia e eu percebi que eu nem falei o nome do filme que a gente vai assistir. O filme que a gente vai assistir chama Madame Teia. Eu pensei que o filme tinha alguma coisa a ver com o Homem-Aranha. Mas só que não tem nada a ver com o Homem-Aranha. Eu pensei que ela ia ser uma, sei lá, uma mulher-aranha. Ou ia soltar teia, algum poder especial de teia. Mas só que eu acho que a história começou contando o começo de tudo. Não é igual aos outros filmes que não começam começando no começo. Como o super-herói virou o super-herói. Então essa vai partir do começo, eu acho. E daí vai ter mais filmes pra frente. Sobre a Madame Teia. Né? Você acha que não? Você acha que não vai ter outro filme? Eu não acho que não vai ter outro filme. Então esse vídeo foi um pouco mais curto. Só mostrando mesmo como a gente foi pela primeira vez no cinema. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal e tchau.